Assalamualaikum 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 4 plus 4i minus 1 que não? Abre-se de i-square é igual a minus 1. Então, a gente vai ver 9 minus 6i minus 1. A gente vai ter calculado por aqui. Então, 4 minus 1 3 plus 4i 9 minus 1 8 minus 6i 8 plus 3 mais 4i into 8 plus 6i, 8 minus 6i into 8 plus 6i. A2 minus 2i, 8 minus 2i, 8 minus 2i, 8 minus 2i. A2 minus 2i, 8 minus 2i, 8 minus 2i. Amo dedinho 22, é 22, danço 22 para ela. Amo dedinho é um custo de ím lhe a gente. 1 custo de ím lhe 100. Tanto não é um custo de ím lhe 2. Tanto não é um custo de ím lhe 20 para o custo de ím lhe 2. Tanto, eu vou depois de fazer um custo de ím lhe 2, assim, R$1, R$2, ele vai 12 para para que ele sejam east de ím lhe 12. Então, o custo de ím lhe 20 para que ele sejam, Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. o 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 10 pi by 4, porque não é 1045 de grima, não é 1. Minus 10 alfa by 2, by 1 plus 10 pi by 4, plus 10 alfa by 2. Aum, aqui na termina, 1 dá um. A1 soma não lhe por 10 pi by 4, e A1 soma não lhe por 10 pi by 4, porque não é 1 lhe por. Cando Gapco, que já 3 olham os malizaru. A1 soma não lhe por 10 alfa by 1, por 10 alfa, menos 8 pi. Então, cando agora, se não lhe por 10 alfa e por 10 alfa. . romanticion. Então, vamos fazer isso aqui. o 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